O Rec precisava de uma vitória, o Dom Bosco lanterna mais ainda. Um bom resultado daria as equipes a tão esperada alavancada rumo à classificação para a próxima fase do campeonato matogrossense. Um confronto de leões, assim são conhecidos e fizeram justiça ao apelido. Um primeiro tempo truncado, o Rec centralizado e o Dom Bosco buscando mais jogo. Nada podia estragar esta disputa. Na verdade, podia. E estragou. A partida interminável ocorrida no sábado entre União e Cacerense voltou a assombrar o Lutero Lopes. O jogo entre Rec e Dom Bosco durou pelo menos três horas. Culpa da escuridão. Mais uma noite em que a torcida esperava um grande jogo. E o que se viu no estádio municipal Engenheiro Lutero Lopes foi um grande apagão. Ao todo, sete quedas de energia foram registradas. Melhor para o Rec, que a cada volta de luz soube se impor a aproveitar as oportunidades e por isso saiu vencedor. O treinador do Dom Bosco, Thiago Oliveira, reclamou das quedas de luz em pleno estádio municipal. Isso atrapalha na condição física dos jogadores, que eles esquentam no jogo, aí passam 10, 20 minutos frio. Então, nosso time sentiu isso bastante. Quando voltava o jogo, o Rec tinha mais posse de bola. Aí depois, até a gente entrar no jogo de novo, demorava um pouco. Mas, vamos ver ontem, também viveu a partida, aconteceu a mesma situação. Vamos ver se os nossos governantes arrumam essas questões. Os gols foram marcados no segundo tempo. Paulo Henrique, aos dois minutos. E o Bruninho, com este golaço de falta. O time cuiabano joga quarta-feira contra a União, na Arena Pantanal. O Rec volta a campo sábado, enfrentando o Cuiabá, também na Arena. Sabemos da dificuldade, que vai ser todas as equipes com o mesmo intuito, de buscar a classificação. Mas nós temos uma boa equipe, respeitamos sempre os adversários. Mas nós temos uma boa equipe, se Deus quiser, nós vamos conseguir.